E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e esse é mais um vídeo da série sobre o IMEX que nós estamos fazendo aqui no canal, onde eu vou aprendendo, vou descobrindo coisas sobre o IMEX e imediatamente saio produzindo um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas coisas que ficaram faltando no vídeo anterior e também começar a falar de formas de estender, de ampliar, de complementar as capacidades do IMEX. E para isso a gente vai utilizar aquilo que é chamado de pacote, os pacotes do IMEX. A gente vai aprender a instalar e a configurar esses pacotes. Antes da gente continuar, eu preciso dar alguns recados. E o primeiro é que eu preciso agradecer muito a quem realmente entende de IMEX que são os nossos amigos Vinícius e Felipe, lá da comunidade DevXP, que estão me aturando esse tempo todo com as minhas perguntas, com as minhas dúvidas, com as minhas maluquices sobre o IMEX. Então, aos dois, meu muito obrigado. O segundo recado é que o nosso canal, como sempre, eu preciso lembrar disso, precisa muito do seu apoio, né? Tanto compartilhando os nossos vídeos, deixando o seu like, o seu dislike, comentando o assunto de cada vídeo, contribuindo para o enriquecimento do tópico aí nos comentários. E se você quiser apoiar o nosso trabalho de outras formas, também é possível deixar as suas doações regulares através do Apoia-se e também as contribuições eventuais através do Pix e do PicPay. Então, sem mais papo, vamos ao assunto de hoje. A primeira coisa que ficou faltando foi justamente mostrar o resultado das nossas alterações, reiniciando o IMEX. Eu vou fazer isso agora. Vai ficar meio estranho, mas depois eu corrijo. Vamos lá. Pronto. Isso aí é o IMEX. Deixa eu só corrigir. Isso. Então, como eu ia dizendo, esse aqui é o IMEX da forma que ficou após as nossas alterações. Para começar, o buffer inicial com aquela mensagem de boas-vindas, mais um monte de links super importantes para você conhecer o IMEX, não está mais sendo mostrado. A gente já inicia o IMEX no Scratch Buffer, que é esse buffer onde a gente pode brincar à vontade porque nada nele é salvo. E também a gente pode utilizar para iniciar um novo documento. Mais para frente, eu vou mostrar como a gente pode criar outros tipos de buffers iniciais, inclusive para outras finalidades. Mas é daqui a pouquinho. O importante agora é a gente rever o nosso arquivo de início, o init.el, para conferir as alterações que nós fizemos. Então, vamos lá. Ctrl X, Ctrl F, ponto IMEX, ponto D, barra, init, ponto L. E aqui está o nosso trabalho do último vídeo. Eu vou ampliar um pouco. Ok. Está de bom tamanho. Veja bem, nós fizemos bastante alterações, até definimos um tema, algumas alterações da interface gráfica, mas nós não definimos, por exemplo, uma fonte. E a fonte padrão também pode ser configurada. Eu já deixei aqui comentado como se faz isso. Eu só vou centralizar o buffer no cursor. E a gente faz isso com Ctrl L. Por acaso, já está centralizado. Mas, veja bem. Para alterar a fonte padrão, a gente mexe em uma coisa chamada face. Um atributo de face. Aliás, são vários atributos que a gente configura através dos faces. Nós não vamos entrar em muito detalhe sobre isso, mas essas configurações de atributos podem ser aplicadas a qualquer elemento visual aqui no IMAX. E quando a gente define default como o componente que a gente quer alterar, isso significa que nós vamos aplicar a todos os elementos que não tenham outra especificação de atributos. Então, isso passa a ser uma especificação padrão. Aquilo que é utilizado por padrão. No nosso exemplo, eu decidi utilizar a fonte roboto mono como padrão e definir a altura dessa fonte como 120. É claro que aqui, eu estou ampliando a fonte, a gente não vai ver o efeito disso. Mas, como nós fizemos no último vídeo, é possível executar, avaliar um código em IMAX LISP, aqui mesmo no arquivo de configuração, nesse buffer, sem precisar salvar, sair do IMAX, voltar ao IMAX para ver o efeito. A gente faz isso com a combinação de teclas CTRL-X, CTRL-E, posicionando, é claro, o cursor no final do código, junto a esse último parênteses. E, como você pode ver, já foi aplicada a fonte que nós escolhemos. Eu vou tentar aqui, CTRL-X, CTRL-0. E veja, esse é o efeito do tamanho da fonte. É claro que é muito pequeno para o nosso vídeo, mas eu vou ampliar novamente. E isso foi só para você ver o resultado dessa alteração que nós fizemos. Então, nós já definimos uma fonte. Outra alteração que pode ser interessante para alguns, vocês estão vendo que o cursor está ali piscando bem fraquinho, o amarelo sobre o amarelo, isso não dá muito destaque, né? Mas eu só queria falar que é possível mudar também a forma do cursor. A gente está utilizando o tipo de cursor chamado de box, mas a gente pode aplicar ainda aquela barra vertical, ou então a barrinha horizontal, aquele sublinhado como cursor. Então, eu só vou fazer essas alterações para que você veja que é possível. E você já pode estar, de repente, procurando por isso, eu não sei. Então, vamos ver como é feita essa mudança. E é feita com outra definição padrão aqui. Eu estou definindo uma variável cursor type, ou melhor, o valor de uma variável chamada cursor type, com o valor bar. Bar significa a barrinha vertical, o que em outros programas pode ser chamada de iBeam. E, aplicando com Ctrl X, Ctrl E, veja que mudou para uma barrinha vertical, bem fininha. Nós podemos, inclusive, mudar a largura. E como se faz isso, como a gente define isso, é muito fácil de descobrir através da ajuda interna do próprio Max. Então, a gente pode posicionar aqui o cursor na variável em que a gente está fazendo essa alteração. E, com a combinação, com o atalho, Ctrl H, apenas o Ctrl H, V, repara que lá embaixo apareceu descrever variável, em inglês, é claro. E, por padrão, já veio sugerindo a variável cursor type. E é ela que nós queremos investigar. Então, eu vou teclar Enter aqui, e vai aparecer o buffer de ajuda. Eu não vou ampliar, mas eu quero que você observe que tem aqui os possíveis valores aplicáveis a essa variável. No caso, se eu quisesse definir a largura do cursor da barra vertical, veja que eu deveria escrever, em vez de bar, apenas bar, eu deveria escrever, entre parênteses, bar, espaço, ponto, espaço, a largura do cursor que me interessa. E, assim, você pode experimentar outras possibilidades no seu Emacs. Para sair desse buffer de ajuda, a gente tecla Q, e, com isso, ele é fechado, e nós voltamos ao nosso init.el. Eu vou fazer aqui, também, outra alteração. Vou escrever H bar, de barra horizontal. Vou dar um Ctrl X, Ctrl E, e repara que agora o cursor ficou sublinhado. Também muito difícil de visualizar aqui no nosso exemplo, mas é bem interessante. Eu vou deixar aqui como box, que é o padrão. Mas, só para a gente poder continuar o trabalho. Então, avaliando, Ctrl X, Ctrl E, virou um bloquinho. O Emacs é um daqueles programas, senão o principal programa, que demonstra aquilo que nós sempre dizemos aqui no canal. Software livre não é sobre tecnologia, não é sobre programas que você instala no seu computador, apenas. O software livre transcende isso, e ele não é nem exatamente sobre licenças. A licença livre é um dispositivo legal que protege um conjunto de valores, uma cultura inteira, em torno da ideia de aprender, de compartilhar, de desenvolver em comunidade, para o bem da comunidade. Então, as licenças livres são dispositivos de proteção de uma cultura, e não de um produto. Porque este produto é o resultado do trabalho de muitos. Trabalho, às vezes, gratuito, voluntário. Trabalho, às vezes, financiado por empresas interessadas no desenvolvimento daquele software, mas, ainda assim, é algo que é construído pensando em toda uma comunidade, em todo um conjunto de valores e em uma cultura. A gente pode dizer que o início dessa cultura é a cultura hacker. O próprio Emacs surgiu no auge dessa cultura hacker. Ele surgiu lá no meio dos anos 80, foi até o primeiro programa a ser desenvolvido pelo projeto GNU. E isso só reforça que o Emacs tenta encarnar o espírito da sua época. Um espírito que sobrevive até hoje, porque o Emacs está vivo há décadas. O Emacs existe há décadas. E sempre com os mesmos princípios. Tanto o desenvolvimento, tantos princípios técnicos, quanto os valores. Quando você utiliza o Emacs, é claro que você não é obrigado a nada. A licença garante aquelas quatro liberdades fundamentais do software livre, mas você não tem obrigação nenhuma. O fato de você estar tentando utilizar o Emacs já é, de uma certa forma, uma retribuição ao trabalho de toda essa comunidade que desenvolve o Emacs. Agora, quando você começa a entrar um pouco mais a fundo em como as coisas são feitas, e principalmente aqui, como o Emacs é estendido em suas capacidades e suas funcionalidades, como ele é ampliado através de mais código fornecido pela comunidade, você vê que existe aqui o espírito hacker presente. E esse espírito hacker está na construção do próprio Emacs. Nós temos uma linguagem para fazer essas alterações. Ele foi todo pensado para que pudesse ser hackeado. Então, quando eu mostrar agora para você as formas de você ampliar as capacidades e as funcionalidades do Emacs, tenha isso em mente. Muita gente está contribuindo para o Emacs desde o seu início. Já são décadas de contribuições. Nós temos repositórios gigantescos contendo códigos produzidos voluntariamente por membros da comunidade de utilizadores e desenvolvedores do Emacs. Todos eles participantes, ativos, envolvidos e comprometidos com o espírito colaborativo, com os valores e os princípios e o espírito da cultura hacker. Então, vamos ver agora essas alterações, mas que isso fique bastante claro e que você reflita bastante sobre a natureza do software livre. Está certo? Seguindo em frente, então, aqui no nosso Initial, deixa eu só corrigir uma coisinha, porque eu utilizei os comentários automáticos aqui do Emacs e eu acabei ficando com esses caracteres ponto e vírgula, ponto e vírgula, duplicados nas minhas linhas de comentários. Aliás, como é que a gente faz isso? Veja bem, se eu quiser comentar essa linha, eu posso selecionar e apertar Alt, ponto e vírgula. Eu tenho que selecionar a linha toda. Se eu não selecionar a linha toda e puser o cursor, mesmo que seja lá no início, Alt, ponto e vírgula vai criar o que a gente chama de comentário inline, ou seja, o comentário no final da linha do código. Então, é algo que eu vou escrever, uma observação, então, aqui, uma observação, na mesma linha do meu código, mas que não vai, vamos dizer assim, evitar a execução do meu código. Para que o código em si seja comentado, a gente seleciona o código e aí sim faz o Alt, ponto e vírgula. E isso vale para blocos também. Eu posso selecionar o bloco inteiro, Alt, ponto e vírgula, para tirar e Alt, ponto e vírgula novamente. Eu incluo o comentário no início da linha. Isso é bem legal. E eu vou fazer aqui ao contrário, Alt, ponto e vírgula, para descomentar essa linha. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Porque eu quero demonstrar para vocês uma das capacidades que nós temos de hackear o Emacs. Então, deixa eu só selecionar. Eu estou segurando o Shift, usando as setinhas mesmo. É uma das formas mais simples de selecionar o texto. Com o texto selecionado, Alt, ponto e vírgula, agora o meu código está descomentado. Isso aqui que vocês estão vendo é uma função. Uma função, para quem não conhece muito de programação, é um bloco do código que contém uma série de rotinas que são executadas sob demanda, vamos dizer assim. Você precisa chamar a função para que as instruções que ela contém sejam executadas. No Emacs não é muito diferente. Diferente é só a forma da gente escrever para escrever essas funções. Como eu já falei algumas vezes, a linguagem que a gente utiliza para escrever código que vai alterar o Emacs, é chamada de Emacs Lisp. Então, em Emacs Lisp, nós temos a definição de funções desta forma. Eu não vou entrar muito neste assunto de como criar uma função, porque nós teremos uma série aqui apenas sobre Emacs Lisp. Esta série está sendo trabalhada com muito carinho, sem pressa, mas nós vamos tratar deste assunto aqui no canal com muita profundidade. Neste momento, eu só quero que você entenda o seguinte. Veja, eu inclusive peguei esta função e adaptei daquilo que eu encontrei na internet criado por outra pessoa. Essa outra pessoa criou uma função para fazer algo que eu gostaria de fazer aqui, no meu caso, hipoteticamente, que é, em vez de iniciar o meu Emacs com o Scratch Buffer, deixa eu passar para ele, ó, Ctrl X B, e até por padrão já está me sugerindo mudar para o Scratch e eu vou dar em Enter, ó. Em vez de iniciar o Emacs com esse Buffer, o Buffer do Scratch, eu queria iniciar já com um Buffer pronto para eu sair digitando um texto. Então eu pesquisei, encontrei algumas soluções e encontrei algo até exatamente como eu queria na sua maior parte. Eu fiz algumas modificações para ficar mais no meu jeito de ver as coisas, no meu jeito de fazer as coisas. E isso é hackear, né? É você pegar algo que foi criado para alguma finalidade e adaptar para o uso em outras finalidades. Vamos voltar aqui para o Buffer do Init L. Ctrl X B, novamente. Já está me sugerindo o Init L, lá embaixo. E eu vou teclar Enter. Maravilha! Então, o que essa função faz? Ela cria um novo Buffer chamado Sem Nome de acordo com as características que me interessam. Outra coisa legal nessa função é que ela tem aqui uma das instruções, se chama Interactive, ou seja, Interativa. É uma função que, se eu quiser, eu posso invocar, eu posso chamar por aquele atalho Alt X. Ela passa a fazer parte das funções disponíveis aqui para o meu Emacs. Em outras palavras, sendo até um pouco mais preciso em relação ao dialeto do Emacs, essa função passa a ser um comando. É um comando personalizado. E a gente pode criar funções para as mais variadas finalidades. Essa aqui, em especial, cria um novo Buffer chamado Sem Nome, muda o Buffer Corrente para esse Buffer que foi criado e ainda me permite, através de algumas outras configurações aqui do próprio Emacs, definir que eu quero iniciar o Emacs com um novo Buffer desse tipo que eu criei. Esse tipo de coisa, essas funções, essas definições de variáveis e outras tantas, de atalhos e tudo mais, são o que, quando você acumula um conjunto dessas coisas compreensivo dentro de um contexto contendo funções que vão ajudar a realizar um determinado trabalho de uma outra determinada forma, essas coisas podem ser empacotadas e compartilhadas com a comunidade. Então, isso aqui é o começo de tudo. Você começa fazendo pequenas alterações no Emacs para atender as suas necessidades. E, no final, você tem uma biblioteca de alterações tão legal, tão extensa, que você pode organizar melhor, aprender quais são os padrões, tanto de código, de formato do código, quanto de documentação. Isso é uma outra coisa fundamental e característica no Emacs. E, a partir daí, compartilhar com todos. Isso reflete aquilo que eu falei agora há pouco. Esse é o espírito que deu origem ao que nós conhecemos hoje como software livre. E não há como ver um software livre apenas como software, apenas como um produto, apenas como algo que a licença permite ou não que você faça tal e tal coisa. Então, só por curiosidade, vamos ver essa função em ação. E eu não vou reiniciar o Emacs. Eu vou apenas avaliar essa função. E isso significa torná-la disponível aqui para o ambiente de execução do Emacs. De novo, com Ctrl X, Ctrl E. e a minha função já está disponível. Vamos tentar aqui com o Alt X, o Mod X. E eu vou começar a escrever Debsmx e vou dar um Tab. Debsmx newbuffer. Está bem pequenininho lá embaixo, mas dá para você entender a ideia. A minha função já está disponível como um comando do Emacs. E eu vou teclar Enter. Veja, acabei de criar um buffer vazio, sem nome. Eu não especifiquei qual seria o tipo desse documento. Ele já entendeu que é um Lisp Interaction é o doc. Ou seja, o Emacs já está pressupondo que esse arquivo seja de um código em Elisp, em Emacs Lisp. Mas antes da gente falar sobre o tipo de documento, a identificação do tipo de documento por parte do Emacs, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou executar novamente aqui com o ModX, o AltX, essa função. E olha lá, se eu crio um segundo buffer sem nome, ele já recebe a numeração aqui, sem nome 2. Ou seja, minha função é muito bacana. Eu tenho que agradecer muito a pessoa com quem eu aprendi a construir uma função dessas. Porque funciona muito bem, é bem interessante, é bem legal e pode ser útil no meu dia a dia. Mesmo que eu não utilize para iniciar o Emacs dessa forma. Vamos voltar lá para o nosso init.el, então, Ctrl X B. Agora, eu não tenho a sugestão automática, eu vou dar um tab para pegar o nome. Olha lá, ó, init.el. Então, eu vou dar um tab aqui, eu não preciso terminar de digitar, teclei Enter e voltei aqui para o nosso init.el. A definição de modo inicial, ou seja, quando um buffer novo é criado, qual será o tipo de texto que eu vou incluir nesse buffer, pode ser configurado e a forma de fazer isso é com a variável init.el.measureMode, ou seja, o modo maior, o modo principal, né, qual é o modo principal de operação. Aqui, eu estou definindo, por exemplo, e não precisa ser sempre isso, que eu quero entrar no modo de programação. O modo de programação, ou ProgMode, significa que o que eu vou escrever nesse buffer será o código de um programa, mas não tenho uma linguagem especificada para ele. Então, dessa vez, eu vou avaliar essa instrução, esse código em ELISP, para que essa variável receba o valor ProgMode. Então, vamos lá, ó, Ctrl-X, Ctrl-E, beleza. Vamos tentar criar agora um terceiro buffer sem nome. Então, ó, Alt-X, DebbMX, NewBuffer. Dessa vez, veja só, aqui embaixo, a identificação do modo em que eu estou trabalhando está Prog, ou seja, a nossa alteração teve efeito. Vou voltar para o buffer do InitL. Tá lá. E eu vou fazer uma terceira configuração aqui, quer dizer, terceira não, na verdade, segunda, porque a primeira foi simplesmente a inclusão da minha função no ambiente do IMEX. Agora, eu vou pegar aqui, ó, que é a definição do buffer inicial. E aqui, eu digo qual o comando que eu vou executar para que esse buffer seja criado. No caso, é a minha função DebbMX, NewBuffer. Isso não vai ter efeito aqui no momento. Só vai acontecer, esse buffer inicial só vai ser criado para mim, evidentemente, no início do IMEX, quando ele for iniciado. Neste momento, isso não vai acontecer. De qualquer forma, eu tinha pensado em não reiniciar o IMEX, mas eu vou fazer isso. É claro que agora eu não preciso executar. O que eu vou fazer é simplesmente sair do IMEX. Então, ó, salvar as minhas alterações, é claro, né, Ctrl X, Ctrl S, porque agora a minha função está descomentada, assim como as definições do modo inicial, e eu vou dar Ctrl X, Ctrl C. Fechei o IMEX. Vou executar novamente. vou fazer aquele ajustezinho básico, maravilha, e veja lá, nós iniciamos o IMEX dessa vez, não mais com o Scratch Buffer. Dessa vez, eu tenho o meu Buffer sem nome como Buffer inicial, e já no modo de programação. Bem legal, não é? isso que vocês estão vendo aqui é o meu IMEX com as minhas configurações e trabalhando em um dos modos possíveis de operação que eu chamo Org Mode. Aqui embaixo está bem pequenininho Org. O modo Org ou Org Mode é um dos modos do IMEX mais interessante que tem. E isso é importante que você relembre porque nós já demos uma pincelada sobre o assunto dos modos porque boa parte dos pacotes que a gente instala no nosso IMEX é para implementar modos. Modos a gente pode entender como um conjunto de funcionalidades e comportamentos porque em determinado modo um atalho por exemplo que fazia tal coisa em outro modo passa a fazer outra. Então nós temos a alteração até do comportamento do IMEX. Aqui no modo Org no Org Mode eu posso editar textos com marcações como faria com um Markdown só que eu ainda tenho alguns recursos a mais como por exemplo essa visualização estruturada do meu documento a possibilidade de exibir e ocultar os tópicos e até de fazer projeções de slides neste vídeo ainda não estou utilizando esse recurso das projeções até porque eu tenho muita coisa para escrever no nosso init.el que a gente começou do zero né e então nem vale muito a pena mas eu vou utilizar agora para como um roteirinho né para a gente se situar neste assunto agora que é o de gerenciamento de pacotes daqui eu vou copiar alguns dos códigos que irão parar lá no nosso init.el para começar então a gente precisa entender que um pacote é uma implementação em emx.lisp ou seja um código em emx.lisp de um conjunto de funcionalidades e como já falei até de alterações de comportamento antes do pacote ser de fato instalado e ativado ele vai passar por vários estágios a gente vai precisar baixar esse pacote extrair esse pacote em uma determinada pasta vai precisar fazer uma compilação do pacote por que compilação? porque o código na forma bruta na forma que a gente escreve acaba sendo meio lento o processamento desse programa é um pouco mais lento então com a compilação todo o conteúdo do código é transformado em outros tipos de instruções e com outros conjuntos de instruções que a gente é incapaz de ler e o arquivo em si é escrito de uma outra forma esse arquivo não vai poder ser lido pela gente ele vai ser escrito sem a preocupação de que os seus bits e bytes formem caracteres legíveis para nós a preocupação é otimizar a execução desse código a gente está acostumado a ver o resultado de compilações serem arquivos binários que estão prontinhos para serem colocados na memória do computador e serem executados eles não vão depender de ninguém interpretando esse código além do próprio sistema operacional já a compilação que é feita dos pacotes do IMEX é de um tipo chamada bytecode e resulta num arquivo bastante otimizado bastante mais rápido não tanto quanto o arquivo compilado o chamado binário executável mas que tem o objetivo de ainda ser interpretado pelo IMEX então os arquivos dos pacotes são compilados em bytecode e ainda são arquivos contendo código que precisa de um interpretador para ser executado só que isso é mais rápido outra coisa que é feita para agilizar é que cada pacote tem uma descrição da forma como ele é carregado chamado autoload e o IMEX faz um compilado dos autoloads dos vários pacotes para que ele não precise acessar diretório por diretório atrás de um autoload e assim saber como que cada pacote deve ser iniciado então isso aí também é uma das etapas da instalação de um pacote e finalmente acontece a ativação e a carga propriamente dita do pacote ou seja ele está disponível para o nosso uso até um certo tempo até uma determinada versão que não me ocorre agora para fazer isso no IMEX era necessário utilizar várias ferramentas não era uma coisa unificada não havia um gerenciamento disso nós fazíamos o gerenciamento havia ferramentas sim para facilitar o trabalho mas elas ainda não integravam uma solução completa havia também um código em ELISP que circulava a parte do IMEX que era o package.el esse pacote se propunha a ser uma solução para o gerenciamento de pacotes e pela massificação do uso e até pela qualidade do próprio programa ele foi incorporado ao IMEX então o package.el hoje é um gerenciador de pacotes nativo do IMEX nós já temos o package.el quando iniciamos o IMEX pela primeira vez e queremos realizar a instalação de um pacote então ele é o gerenciador de pacotes nativo responsável por baixar e instalar e por boa parte daqueles procedimentos que nós vimos daquelas etapas de instalação de um pacote que nós vimos muito bem mas como que a gente utiliza esse package.el como eu falei ele é o gerenciador de pacotes nativo então você não vai precisar passar por um procedimento muito complicado para isso basta verificar confirmar a existência dele e providenciar a sua carga a gente tem uma função chamada require a disposição e ela faz esse trabalho para a gente basta a gente informar o nome do pacote como argumento do require que ele providencia a carga esse é o primeiro passo para iniciar o sistema de gerenciamento de pacotes então nós vamos colocar aqui vamos copiar e vamos para o nosso imax do zero vamos abrir o nós reiniciamos vamos abrir aqui o initel beleza eu antes de copiar eu até posso copiar mas eu vou deixar comentado na verdade colar deixa eu voltar lá no nosso roteiro porque existe alguns comandos associados ao package por exemplo package refresh contents list packages package initialize que a gente vai ver mais adiante como é que usa isso e vocês vão observar que mesmo sem ter feito o require package lá no nosso no nosso init.el nós temos essas opções esses comandos à disposição veja bem altx list packages veja o comando está à minha disposição teclando enter eu tenho aqui a lista completa dos pacotes à minha disposição para instalação no meu no meu imax e até aqueles que já estão instalados para efeito de atualização desses pacotes para me orientar quanto à necessidade de atualizar um pacote ou outro eu vou fechar esse buffer e vamos voltar aqui então eu tenho o package mas é considerado assim uma não é boa prática como vocês pensaram que eu fosse dizer né mas é considerado interessante a gente verificar a disponibilidade do package tá então aqui ó verifica e inicia o package escrevi certo escrevi errado package ponto l aliás eu tenho que aumentar aqui eu reiniciei mas não aumentei a fonte beleza agora vocês estão enxergando direito muito bem como eu falei também quando o pessoal começa a contribuir com pacotes esses pacotes vão para repositórios e nós temos vários repositórios e até repositórios git são utilizados para instalar pacotes no emex e até arquivos de pacotes armazenados localmente podem ser instalados no emex a questão aqui é que esses repositórios recebem uma curadoria né tudo é verificado direitinho para garantir que você não esteja recebendo no seu emex um código malicioso para falar a verdade quem cuida de fato com rigor disso tudo é o repositório elpa que é mantido pelo projeto GNU o repositório org mode que aliás está para ser encerrado também está ligado ao elpa então também é um repositório 100% garantido o melpa é equivalente até certo ponto ao AUR do arquilinux que também recebe uma curadoria mas é uma curadoria voluntária não tão constante e por isso alguns problemas podem ser esperados mas no caso do melpa essa tal de curadoria voluntária ela é um pouco mais intensa e rigorosa do que em outras situações onde isso acontece tanto que não há registros de casos de problemas no repositório melpa até hoje enfim porque eu estou falando dos repositórios porque a forma mais comum de se obter código em elisp para ser utilizado no emex para estender as capacidades do emex é através de pacotes baixados desses repositórios então vamos incluir essa definição de repositórios lá no nosso initel vamos copiar aqui mudar para ele colar maravilha então aqui nós estamos definindo definição de repositórios muito bem então agora nós temos uma lista de repositórios deixa eu só arrumar aqui maravilha nós temos uma lista de repositórios de onde baixar os pacotes e não basta ter uma lista de pacotes a gente precisa inicializar todo o gerenciamento de pacotes vamos dar um tab aqui e está lá aqui em cima por isso que eu acabei baixando um pouquinho aqui deixa eu abrir novamente lembra que eu falei que um dos comandos que nós temos à disposição quando temos o package instalado é o package initialize que serve justamente para iniciar o gerenciador de pacotes e ele vai iniciar esse gerenciador de pacotes e vai precisar de uma lista atualizada de pacotes disponíveis e é isso que a gente faz com o código seguinte eu não vou entrar novamente aqui na linguagem mas só para vocês terem uma ideia o unless é mais ou menos é um primo de uma declaração if se para quem nunca viu isso em programação pode parecer complicado mas é uma estrutura de decisão a menos que tal coisa esteja acontecendo faça tal outra coisa então o unless cumpre esse papel e o que está sendo verificado o valor dessa variável package archive contents dependendo do que ela contiver este comando package refresh contents será executado aliás às vezes a gente tem problemas na tentativa de instalar um pacote e a solução às vezes é simplesmente executar package refresh contents para que a lista seja atualizada e a gente consiga concluir essa instalação do pacote então já fica antecipada essa dica mas o que interessa para a gente é concluir esse nosso sistema de gerenciamento de pacotes e é por isso que nós vamos copiar e colar no nosso initl então está colado então aqui inicialização do sistema de pacotes ao executar isso tudo aqui nós já teremos repositórios à disposição e o nosso gerenciador de pacotes estará pronto para fazer instalações do que houver nesses repositórios o package é suficiente para você gerenciar pacotes no emex é agora a instalação do pacote e a sua configuração são dois processos diferentes a instalação do pacote tem a ver com gerenciamento de pacotes agora o uso desses programas desses complementos que foram instalados requer muitas vezes para não dizer quase sempre uma série de outras configurações que podem ser muito difíceis de gerenciar pensando nisso existe um outro pacote chamado use package que simplifica ou que pelo menos padroniza a forma como essas configurações essas definições adicionais são feitas sobre os pacotes que a gente sai instalando no nosso emex depois desse vídeo o que a gente vai começar a fazer é apresentar os pacotes mais interessantes sugestões dicas e use package vai aparecer aqui quase sempre porque é a ferramenta que a gente vai utilizar para configurar esses pacotes então por enquanto vamos nos concentrar apenas na instalação dele e aqui está eu vou copiar esse código depois eu comento lá no nosso initl vamos lá copiando passando para o initl e vamos colar maravilha eu só vou escrever aqui a instalação do use package porque é isso que nós estamos fazendo então tá mesma verificação a menos que o pacote esteja instalado use package faz o que? instala o pacote use package aqui ó package install é um outro comando do package.el maravilha e em seguida aqui o require novamente para carregar o use package para ele ficar à disposição nas seções do emex e uma definição para que toda vez que a gente instalar um pacote pelo use package seja garantido que haja uma verificação nas configurações da instalação do pacote utilizando use package mas isso é assunto para depois o importante como eu disse é que a partir de agora nós temos o use package à disposição vamos dar um enter aqui vamos aproveitar para corrigir ali em cima porque eu estou vendo que está faltando um parênteses agora sim está correto porque são parênteses dentro de parênteses a gente tem que prestar muita atenção nisso mas existem até pacotes para conferir essas coisas para a gente mas vamos aqui embaixo novamente vamos selecionar esse texto todo aqui começa onde verifica inicia é esse mesmo então vamos selecionar esse texto esse código todo essa região essa seleção e vamos executar alt-x e val region pronto aqui embaixo está bem pequeno mas o que está acontecendo é que o emex está contactando as nossas fontes de pacotes dos repositórios e já está providenciando a instalação do use package com essa instalação também acaba vindo aqui esse código aqui adicional para a definição de variáveis customizadas e faces customizadas a gente não vai utilizar isso isso vai ficar quietinho aqui por um tempo até a gente aprender a ocultar ou a mandar essa parte do código para outro lugar no momento isso só atrapalharia o nosso trabalho eu quero também estou bem incomodado aqui também com o alinhamento do nosso do nosso código de início do sistema de pacotes e eu estou falando e ao mesmo tempo digitando isso me incomoda a beça e aqui aqui pronto agora ficou do jeito que a gente espera que fique vou salvar ctrl xs e enfim nós já temos um use package à disposição a instalação de pacotes agora vai ficar tranquilo a gente vai ver como faz inclusive a gente vai fazer uma agora porque isso vai ser interessante de ter mesmo na nossa configuração mas é possível fazer a atualização apenas com o package.el como eu falei agora há pouco executando o comando list packages você você visualiza a lista de pacotes disponíveis e também verifica quais são os pacotes que podem estar precisando de uma atualização atualização então quando isso acontece o list package mostra para a gente x pacotes precisam ser atualizados aí a gente tecla o maiúsculo tá vendo o maiúsculo para que para confirmar que a gente quer marcar os pacotes indicados para a atualização e em seguida tecla x para que esse comando seja executado aí ele vai providenciar a atualização e depois dessa atualização evidentemente algumas coisas vão mudar e é bem possível que a gente tenha que reiniciar o IMEX tá nem sempre mas para ter o benefício da atualização aí sim obrigatoriamente você vai ter que reiniciar o IMEX agora esse processo pode ser automatizado então dá para fazer isso com intervalo de dias por exemplo faz atualização automática a cada sete dias pergunta antes de fazer atualização de pacotes esconde resultados ou não que está aqui por demonstração mas não é algo que eu recomende aliás eu também não recomendo que seja feita sempre automaticamente é mais no caso de esquecimento do tipo você passou mais de uma semana sem verificar atualizações de pacote principalmente você usa os pacotes de desenvolvimento do MELPA e corre o risco de estar bem desatualizado depois de um certo tempo aí você tem um lembrete o Auto Package Update é um pacote que faz atualização automática mas que pode ser utilizado apenas como um lembrete para a atualização também as duas situações são válidas inclusive você pode marcar o horário da verificação quando isso acontecer de forma automática que horas que vai acontecer às 21 horas a cada 7 dias e cada vez que você faz uma atualização manual e isso é feito com esse comando aqui Auto Package Update Now ele só vai estar disponível quando o Auto Package Update for instalado e quando isso é feito o contador do intervalo máximo sem uma atualização e dos horários e tudo tudo isso é zerado é resetado então é um pacote bem interessante de ter e vai servir de demonstração para a gente do procedimento de instalação de um pacote com o Use Package então vou selecionar copiar vamos para o nosso initl deixa eu baixar isso aqui um pouco isso aqui é muito chato e depois a gente vai aprender a tirar ele daqui da frente então vou comentar instalação do Auto Update maravilha colei Auto Package Update beleza tirar isso daqui aqui é a linha do indentamento correto quando eu digo que o Use Package facilita a configuração é exatamente dessas palavras chave que nós temos aqui veja Custom Config são definições que a gente faz de forma organizada padronizada e com alguns recursos que facilitam muito a configuração dos pacotes à medida que a gente for vendo os próximos pacotes a gente vai entrando nesses detalhes por enquanto vamos apenas avaliar a instalação do nosso Use Package ok então é Ctrl X Ctrl E no final da linha desse código veja está contatando o host e está terminou a instalação e o Auto Package Update já está me perguntando lá embaixo bem pequenininho se eu quero fazer a atualização automática dos pacotes agora né eu vou corresponder sim só de onda porque não precisa e provavelmente não tem atualização nenhuma até porque nós abrimos aqui o List Package o buffer da lista de pacotes e ele não falou pra gente nada sobre atualização então está tudo em cima está tudo certo está tudo em dia muito bem espero que vocês tenham curtido esse vídeo espero que ele seja proveitoso que seja útil para vocês para você que está descobrindo o Emacs para você que quer conhecer um pouco mais da cultura hacker que está começando a se interessar também pela programação em Emacs Lisp aliás vem uma série por aí fica ligado e se você gostou dá aquele seu like se não gostou dá o dislike não se esqueçam de comentar de agregar mais conhecimento a esse material que a gente está disponibilizando aqui se você puder e quiser também dê uma olhadinha nas formas de apoio financeiro ao nosso trabalho porque isso também é muito importante isso faz parte também da cultura do software livre tá certo gente muito obrigado a todos e até a próxima e mais a todos a todos a gente tem que o que o o o Obrigado.